Skimmer, o avançado pacote para helicópteros de missão naval da IAE. IAE é um líder mundial que fornece sistemas integrados e sensores para aeronaves e helicópteros. Skimmer proporciona a integração de uma ampla gama de sistemas comprovados em batalha para os desafios encontrados nas missões de helicópteros navais. A modularidade e a flexibilidade do pacote Skimmer permite a adaptação aos específicos helicópteros e requerimentos do cliente. Skimmer inclui sensores e sistemas para atender aos requerimentos de operação naval. Radar marítimo multimodo de longo alcance. Sonar acústico para detenção de submarinos. Sensores eletro-óticos para vigilância, rastreamento e designação de alvos, diurnos e noturnos. Rede de comunicação segura para o compartilhamento de dados entre as forças e aprimorada conscientização situacional. Sistemas de autodefesa para a proteção do helicóptero contra ataques de mísseis. Armas de alta precisão para a eliminação eficaz do alto, tanto acima como abaixo da superfície do mar. O pacote integrado Skimmer proveu os vozes de helicópteros com as capacidades para atender os desafios atuais e futuros da missão naval dentro de orçamentos limitados. Skimmer. O pacote de melhoramentos para combate eficaz de helicópteros na arena naval. Skimmer.